Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, estou começando mais um Diário de Gabi. Pessoal, hoje como é o dia especial dos irmãos, eu convidei meu irmão para participar desse vídeo. Essa é a Giovanna, minha irmã. Bora lá responder algumas perguntinhas. Quem tem mais probabilidade, quem é mais provável de ir no encontro arranjado? No encontro arranjado? Não sei, tenho medo de ser sequestrada. Vender meus órgãos? Vender meus órgãos. Gente, cuidado com isso, é perigoso. O Tinder está cheio de macho escroto. Cuidado, cuidado. Como é que ele vende seu órgão? É, ninguém então. Não é mais provável aqui, a gente não faz isso. Minha avó falou que não devem contar com estranhos. Então, a gente não faz essas coisas. Não faz essas coisas. Vamos pular. Ir em encontro usando pijamas. Eu, certeza. A Giovanna vai no restaurante. Eu vou em todos os lugares usando pijama, no sacolão, sempre. Em todos os lugares que eu vou pijama em quarentena, tem que usar pijama. Virar dono de um bar. Virar dono de um bar? Nossos pais já foram donos de bar, então qualquer pessoa, qualquer de nós duas pode ser dono de um bar, que vai ser legal. Comprar uma arma. Gabriela, certeza. Ela tem esse saber. É, ter um carro de luxo. Voltando. Desistir da vida na cidade e mudar para uma fazenda. A gente mora no meio do mato, então, não sei. Difícil a gente continuar na roça onde a gente mora. Mas mudar para a cidade, nas duas, tem probabilidade de mudar. Então, não sei. É, ter um negócio ilegal. É, Gabriela. Giovanna também. Não, você. Não, eu. Sim. Então tá bom. Eu faço direito, eu não gosto dessas coisas. Se apaixonar pelo chefe. Bem, se apaixonar pelo chefe. Eu acho que qualquer pessoa pode. Qualquer de nós duas pode. Se apaixonar por um professor. É. Ninguém, ninguém, ninguém. A gente não vê essa possibilidade aí. É, tropeçar e cair em público. As duas. Eu já tropecei. Ai, que horror. É. Ter pesadelos por causa de um filme de terror. Eu, certeza. Porque eu já tive alguma vez. Eu assisti um filme e fiquei um mês dormindo com a minha cachorra. E no banheiro, né? Eu dormi um mês com a minha cachorra na cama. Como se ela fosse proteger de alguma coisa. Às vezes, você começa com vontade de ir no banheiro. Não ia. Não ia. Começar uma discussão. Eu, certeza. Sim, sempre. Descobrir que é um alien. Bem, acho que é a altura da vida. Contar para uma criança que não existe Papai Noel. Ai, não contaria, não. Porque eu tive a infância, acreditei. Na verdade, não existe. Não existe? Ué. Como assim? Nossa, eu não sabia. É. Chamar o namorado pelo nome errado. Ah, não. Isso não. Não, isso não. É sacanagem demais. É. Comer banho da frita com sorvete. Eu. Já voando. Já comi com chocolate. Recomendo. É muito bom. Fica a dica. Adotar um cachorro de rua. Nós duas. Nós já adotamos vários, inclusive. Só agora tem pelo menos três que a gente adotou direto da rua. Desistir da faculdade no último ano. Deus me siga. A nossa faculdade dura cinco anos. Eu estou no último ano e eu não vou desistir. Eu estou no primeiro e também não estou. Não pretendo desistir. Foi muito difícil chegar até aqui. Eu quero continuar. Eu preciso daquele diploma. Se casar com alguém famoso. É João Pana. É, porque a Gabriela namora e ela não. E ele não é famoso. E ele não é famoso. Por mais que ele pareça um ator, mas ele não é famoso. Se casar primeiro, Gabriela. Certeza. Só não marcou a data. Não. Falar algo embaraçoso na frente do crush. Você já falou algo embaraçoso quando você, sei lá, paquera o júnior. Não, eu falo demais. É bem provável que saia uma coisa ruim. É. Então... Falar demais é... Não suporto. Tem um problema quando a gente fala demais. Perder uma prova importante. Acho que a Gabriela, porque ela é desorganizada. Ter o coração partido. Certeza. Eu já vou. Aí... É... Partir o coração de alguém. Eu também. Porque a gente gosta de dar troco. É... Eu vou pular essa aqui. Não vou fazer, não. Esquecer o aniversário de alguém é importante. É... Gabriela. É. Ela já esqueceu. Eu esqueci o nome de gente. É... Ser preso por fazer besteira. Gabriela. Como? É... Ficar famoso. Gabriela. Ter dois namorados ao mesmo tempo, sem outra pessoa saber. Gente, isso é um... Não. Isso aí é errado. Não pode. Não pode. É antiético. É... Não pode. Aqui é homologamia pra sempre. Se apaixonar perdidamente. Gabriela? Não sei. É eu mesmo. É. Eu acho que é. Gabriela é mais provável. É... Começar a fumar. Não sei. Não sei. Se apaixonar pelo melhor amigo. Não. Não sei. Não. Não acho que não. Nem eu. Nem ela. Virar humorista. Gabriela? Por quê? Porque eu não acho graça em nada. Ah, então tá bom. É... Se demitir do emprego. É... Eu. Eu já fiz isso. Há algum tempo atrás. É... Ter filhos. Gabriela. Eu não vou ter filhos. Não. Ela não vai me dar sobrinha. É... Se mudar de país sozinha. Jogando. Eu. Se casar por interesse. Eu. Não. Não. É... Gastar dinheiro com besteira e se arrepender. Gabriela. Isso é pra você. Roubar algo pequeno de uma loja. Aqui é absurdo, gente. Roubar é crime. Nem uma bala. Nem uma balinha. Nem uma balinha. Não. Mas roubar é roubar. E é errado. Sempre. Mas rola uma coisa de quem nunca roubou uma coisa da americana. Né? Tipo... Eu nunca roubei. Sério mesmo. Nunca fiz isso. É... Roubar algo... Não. Isso aqui já foi. Ultrapassar a velocidade máxima dirigindo. Eu já fiz. Já levei multa. Não recomendo. É... Pesada a multa. É... Entrar na casa errada. Bêbado. Né? Entrar na casa errada. Bêbado. Acho que as duas, né? É... Não sei. Acho que nós duas, talvez. Fazer xixi na piscina. Eu já fiz quando era criança. Eu também. É de corpos. É de carpos. É... Mentira em uma entrevista de emprego. É... Mentir... Depende da mentira, né? Também, assim. Não vai dizer que... Sei lá. Se fala tailandês, né? Não dá certo. Não vai ser uma mentira facilmente descoberta. Então, não. É... Depende da mentira. Acho que a Gabriela é provável. Eu também. É... Ser expulso de uma balada. Nossa, eu não... Não. Definitivamente, não. Não sou barraqueira. Esquecer as chaves de casa. Eu já esquecia. A Gabriela já esqueceu. Só que no caso, ela abriu pra mim e eu não abri o carro. Porque eu tava dormindo. Fazer um mochilão pelo país. Eu. É um... Até um... Sei lá. Uma vontade. Um desejo. Ficar com dor de barriga antes de tanto comer chocolate. Ah, nós duas. Nós duas. Doce. Gabriela como doce. Eu também. Mas se bem que eu não tô comendo doce agora. Mas eu como muito. É... Fazer uma tatuagem e se arrepender. Gabriela. Eu já pensei mil vezes antes de fazer. Acho que não vou fazer exatamente por causa disso. Porque eu tenho medo de me arrepender. Eu, se eu ver o primeiro desenho, eu já quero fazer. Então, é bem provável que eu me arrependa. E... É isso. Se você gostou desse vídeo... Dá like! E se inscreva no canal que toda semana vai ter um vídeo diferente. Tá bom? E deixe nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês vão querer. Que... A gente tá aí. Tchau, gente.